Olá pessoal, eu sou Yuri e hoje nós vamos jogar Angry Birds Bird Island Em dezembro de 2016 a Roblox começou a fazer jogos no Roblox E o primeiro jogo dela foi em parceria com a Multiverse, aquele grupo lá O Multiverse Roleplay, chamado Angry Birds Bird Island Nesse jogo é uma coisa mais simples só que muito legal Você o explora e se diverte na ilha dos Angry Birds Aqui você pode explorar as cenas que tem no filme Você pode ter filhotinhos e muitas outras coisas Eu tenho até dois pets e eu customizei meu avatar igual o do Red Mesmo que o Red está no jogo Tem gente aqui que é igual o Chucky Tem muita coisa legal Tem gente igual a Estela E agora atualizou Hoje eu acho que eles atualizaram Pera aí, deixa eu ver aqui se atualizou Vou abrir meu Roblox E vamos ver se atualizou hoje Ó, atualizou aqui Pera aí, deixa eu ver Atualizou aqui, ó Então, é muito legal esse jogo Então, eu recomendo o ruim Então, vamos lá se divertir um pouquinho Ele tá me xing, olha só Ele me taca tão longe Aqui é escola Aqui você faz seus trabalhos Take job Tem outro job aqui Vários trabalhos Vários tipos de empregos E esse jogo deve estar em beta ainda, né Porque não lançaram mais carrinhos Estão lançando novas partes de avatars Estão falando pra comprar bomba E o jogo tá em inglês Porque ele não foi lançado Ele tá em inglês porque Eu acho, na minha opinião Eles não lançaram para todos os países Então, nem todos os países vão estar traduzidos, né Então, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade Para ver o que significa Esse customizer aqui Todo mundo sabe Que é pra customizar seu avatar Agora Isso aqui Ratinglings Ninguém sabe Aqui só deve ser Bichinho Só deve ser Os seus filhotes, né Você pode até equipar os filhotinhos Você pode comprar mais filhotes No pet No, né Na loja de ovinhos Lá no pet shop Vai ter passarinhos Pet shop dos pássaros Aqui você pode visitar a casa de todo mundo Pera aí Deixa eu pegar uma aqui muito louca Já construí aqui Uma casa bem grande Aqui tem chá Aqui tem fogão Nossa, já tá anoitecendo Aqui é onde eu tomo banho Ai Ai, meu Deus Deixa eu fechar Deixa eu fechar Fecha Isso Agora sim Ninguém pode me ver Eu tomando banho Pera aí, pessoal Eu vou ter que pausar o vídeo Então, voltamos Então, desculpa É porque Já que o papai chegou Já que o papai chegou Já que o papai chegou A gente pode conseguir mesmo É mesmo Então, pessoal A gente tá jogando com birds Você tá gabrando Você tá gabrando Gravando Ah, eu tô gravando De verdade? Sim Ah, aí Deve ser uma vez pra deixar embora Ah, eu falei Já Yuri, mostra o seu petinho novo Ah, eu já mostrei eles Eu mostrei o Alice E agora eu vou mostrar a luz Pra todo mundo ver Ela está super bem Meu Deus Quem tá chegando aqui? Cuidado, meu pet É o Lucy E o outro? É o quê? O outro é o Alice Ei, quem é? Todo mundo quer visitar minha casa? Alice? Yuri, na minha sala tem Alice Ah, não Ali não é minha casa Meu Deus Eu preciso entrar na minha casa É, eu tinha desconectado o servidor Não Porque deu problema Cheguei Yuri, você gosta mais dessa casa que tem chá? É, ué Tem banheiro, vai tomar banho Ué, mas eu tô limpo Não Eu fui embora Você não gosta de água Então nesse jogo Não faz sentido Passa Eles gostam de água Tomar banho Todo mundo vai te ver Tomando banho No vídeo Ninguém vai ver eu tomar banho Ah, tô tomando banho Ó, ó Eu acho que na vida real Quando ele vai tomar banho Ele faz xixi primeiro Não De verdade Faz Eu não faço não Faz sim Ah, ele pode falar essas coisas? Mas a gente não tá dando beijão com o Atos Que já Ah, Isabelle Você fala todo o vídeo Atos Atos Eu não vou dar de seu like Eu não sei o que eu não tenho Por quê? Eu quero que você não Você vai ver o Atos Eu gosto do Atos Mas você fala toda vez Atos Nos meus vídeos Ó, meu Deus Você é do Atos Ah, Isabelle Você só gosta do Atos Eu não vou dar de sua Ai, meu Deus Ó, pessoal Aqui tá passando uma festa Todo mundo vai ouvir a música Onde já não dá? Sim, vou tirar umas fotos Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Vamos lá, pessoal Vamos fazer uma animação De um ponto Eu acho que sim Não vai ouvir a música Não vai usar a música Você está só Você acansa Você está de Atos Eu acho que aatura É Eu vou variants Eu vou tomar uma garrafa Agora vamos ver se nossos topmots funcionam. Então pessoal, o vídeo fica por aqui, só que não vamos pausar o vídeo. Agora sim pessoal, vamos continuar. Que Yuri demorou bastante. Ele tirou mil fotos. É mesmo, eu tinha que tirar algumas fotos para fazer stop motion. Mas eu não consegui fazer, eu vou ter que fazer um curso. Não, eu não vou deixar você fazer um curso não. Se eu for nada, aí eu não vou gostar não. Eu vou dar uma carinha de... De bravo. De bravo. Não, uma carinha triste para você. Aí todo dia eu vou dar sorte. Por quê? Nossa, mas você foi a minha primeira inscrita no canal. Você foi a primeira a se inscrever. Mas agora você tem que ser inscritos. Inscritos, Isabelle? Inscritos! Tô louco! Você falou errado! Inscritos! Yuri! Não! Inscritos! Yuri! Olha só Yuri! Um minuto! Um minuto para conseguir uma cartinha. Então, pessoal, para finalizar, nós vamos para a praia! Vamos tomar banho! Para tirar a cheirosão! Para tirar a caquinha! Tirar a vaca! Que vaquinha, Isabelle? Isso é casquinha! Não! Tirar a vaca! Que vaca! Tirar a vaca! Sujinha! Tomar banho com a vaca! Ai, pessoal! Eu vou tomar um banho! E vou brincar de bola! Pronto, pessoal! Agora vamos na piscina! Tchau! Uhuuu! Vai escalar os deuses! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de Angry Birds Bird Island! Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para ter todas as notificações! Então, tchau pessoal!